Vamos tomar vitamina de leite, de coco, com banana Ó, tem um chão aqui que a mamãe gosta Dá a mãozinha, ó Dá a mãozinha, vem A mãozinha ele toma, está com medo do pote Olha que delícia Ele mandou a mamãe, ele que toma A mamãe ama Ficou ótimo, hein Também amo vitamina De banana com leite de coco Hum, tá vazio Ai, que delicioso Ai, que lindo Ai, que lindo Ai, ai, ai Nossa Ai, que delícia Olha Aqui, ó Esse é da mamãe Quer mais? Ó, espera Não toma A mamãe vai pôr, ó Você toma Não, não Toma Perdeu o medo Lindo Ai, que delícia Ai, que delícia Delícia Aprovado Aprovado Aprovado? Aprovado Lindo Ai, que delícia Ai, que delícia Ai, que delícia Amém Al 포 Ai, que delícia